Ó, hoje tô aqui com a Ed Camila e hoje é dia 10 de setembro, é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Há quem diga que o suicídio é um ato de egoísmo, egoísta, né? Ah, é pessoa egoísta, feito por pessoas que não têm consideração por aquelas que ficam pra trás, mas não pensam que é uma decisão fácil, viu gente? O suicídio é a última súplica por ajuda daqueles que foram empurrados aí pelo mundo até a beira de um precipício e muitas vezes algumas palavras de conforto são tudo que eles precisam aí pra dar-lhes vontade pra viver, né? É muito difícil, às vezes a gente acha que, ah, que besteira, a pessoa fez isso por causa de uma besteira, uma besteira pra você, uma bobagem pra você, mas pra pessoa não era e você não sabe o tamanho do peso que isso tava levando na pessoa. Por isso que é muito difícil você entender, é difícil de entender? É difícil de entender. Mas você não pode julgar, você não deve apontar, né? Porque o peso que a pessoa carrega não é o mesmo peso que possa ser pra você. Hoje, dia 10 de setembro, é o dia mundial aí da prevenção ao suicídio e a gente tá aqui hoje com a Ed Camila pra falar sobre esse tema. Na verdade, é um mês inteiro, né? De prevenções. Infelizmente, recentemente, dados apontavam aqui a nossa cidade como uma das cidades com um número bem grande de suicídio. Não sei contar agora, mas já já a gente vai ver um VT aí falando sobre esses dados, né? Ed Camila, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Stefânia. Bom dia a todos. Sim, estamos no setembro amarelo. E é muito importante a gente tocar nessa questão, porque, na verdade, amarelo precisa ser todos os meses do ano. A gente precisa ter um cuidado com a nossa saúde mental, com o nosso corpo, com as nossas emoções. Nunca sabemos como o outro está por dentro. Nunca sabemos. E a gente precisa ter cuidado com a nossa fala, com as nossas palavras. É, isso é o que é importante a gente perceber. E o que é mais comum de se ouvir é dizer Nossa, mas ela parecia tão bem. Ela parecia ótima. Nossa, mas não acredito que aconteceu isso. Estava tudo tão bem. Não, não estava tudo tão bem, né, Ed Camila. E que sinais que a gente deve perceber, Ed Camila, você como profissional? O que a gente deve estar percebendo diante de situações, assim, que possam a gente perceber a levar alguém a cometer o suicídio? Essa questão do outro estar bem, aparentemente. Sempre existe aquela questão do, aparentemente, eu estava bem. Mas existem realmente muitos sinais. É importante você observar mudança de humor, mudança de comportamento. Geralmente, o outro, ele mostra sinais de distanciamento, às vezes, isolamento, perca de prazer por aquilo que você antes gostava de fazer. Então, a nossa mente e o nosso corpo sempre dão alguns sinais. Só que, muitas vezes, Stefânia, por conta da correria, a gente acaba não observando. Então, às vezes, vai sendo deixado de lado. Às vezes, eu não dou a devida importância. É aquela pessoa que sempre fala das suas questões, que sempre está trazendo a sua dor, o seu sofrimento, que, muitas vezes, o outro olha e, às vezes, faz uma fala de julgamento. Porque a gente precisa entender que, mesmo se você está ao lado de alguém, essa pessoa está te contando a vida dela, as questões dela. O mais interessante é você orientar a procurar um profissional. Porque, muitas vezes, vem aquela fala, não, mas isso passa. Não, geralmente, encaminha para o lado da religião, para o lado da fé. E questões de saúde mental não têm a ver com religião. É algo que a gente precisa separar. É importante você trabalhar a sua fé? Sim. Mas, depressão, ansiedade... Eu tenho o costume de falar que ninguém acorda... Às vezes, as pessoas nem precisam ter depressão para cometer esse ato, né? É de caminhar. Isso, não precisam. Mas, geralmente, a pessoa, quando ela chega ao suicídio, ela já vem com várias questões que ela vem carregando. Porque o suicídio, você está com uma dor tão grande por dentro que você quer se livrar da dor. Você não quer se livrar da sua vida. Então, muitas vezes, é entendido assim, a pessoa estava querendo se livrar da vida. Daquele momento. Isso. Ela estava querendo se livrar da dor que ela estava sentindo. Então, em muitas situações, ela já vem há muito tempo carregando aí várias questões. Não é... Geralmente, não é do dia para a noite. Uma fala... Estefania, eu estou com 13 anos na área de atendimento. E uma fala muito constante, que eu sempre pergunto, Quanto tempo você vem sentindo isso? E o que eu mais escuto? Há alguns anos. Dez anos, quatro anos, cinco anos. Não é algo recente. Então, é uma dor que vem de forma prolongada, que você vem sentindo há vários anos. E aí, quando você não suporta mais, em algumas situações, você procura ajuda. O que seria o ideal? Você sentiu uma dor, o ideal é que você procure ajuda. Porque eu gosto muito de falar da questão do dentista. Quando o seu dente está doendo, se você não procurar um dentista para ver o que está acontecendo, e você fica demorando, quando você chega no dentista, às vezes, seu dente não tem mais jeito. E aí, isso vai te trazer um custo muito maior do que procurar ajuda na hora que você sente aquela dor de dente que incomoda. Porque a nossa saúde mental, ela incomoda da mesma forma. Vai mexer com a sua vida profissional, com as suas relações, no seu trabalho. Você acaba dando sinais em vários lados. De vários lados, melhor dizendo. Mas aí vai negligenciando, né? As pessoas vão negligenciando. E muitas vezes, Stefânia, existe essa questão de negligenciar por conta do olhar do outro. Isso é besteira, isso é frescura, isso é falta de um trabalho, isso é falta disso, falta daquilo. Às vezes, eu não falo para quem está do meu lado. Mas, às vezes, quem está do meu lado escuta uma conversa minha com outra pessoa. E ela entende o meu julgamento, não necessariamente com ela, mas o julgamento que eu faço. É por isso que a gente precisa ficar atento a julgamentos. É importante, viu? Vamos ver aí o VT que a gente criou, que a gente trouxe aqui para vocês, para compartilhar também. Solta aí. A taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre os anos de 2021 e 2022. Já as taxas de notificações por auto-lesões na faixa etária de 10 a 24 aumentaram 29% a cada ano nesse mesmo período. O número foi maior que na população em geral, cuja taxa de suicídio teve crescimento médio de 3,7% ao ano e a de auto-lesão 21% ao ano neste mesmo período. Esses resultados foram encontrados na análise de um conjunto de quase um milhão de dados, divulgados em um estado publicado na The Lancet Regional Ralph Américas, desenvolvido pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, SIDACS Fiocruz Bahia, em colaboração com pesquisadores de Harvard. Apesar da redução de 36% no número de suicídios em escala global, as Américas fizeram o caminho inverso. No período entre os anos de 2000 e 2019, a região teve aumento de 17% nos casos. Nesse período, o número de casos no Brasil subiu para 43%. Em relação aos casos de auto-lesões no Brasil, a pesquisa do SIDACS Fiocruz constatou que em 2022 houve aumento das taxas de notificação em grupos de todas as faixas etárias, desde os 10 anos aos mais de 60 anos de idade. A pesquisa também avaliou dentro desse período os números de suicídios e auto-lesões em relação à raça e etnia no país, enquanto há um aumento anual das taxas de notificação por essas lesões autoprovocadas em todas as categorias analisadas, indígenas, pardos, descendentes de asiáticos, negros e brancos. O número de notificações é maior entre a população indígena, com mais de 100 casos a cada 100 mil pessoas. Estudos anteriores do SIDACS Fiocruz já associaram o aumento do número de suicídios com o aumento da desigualdade sociais e da pobreza e com o crescimento da prevalência de transtornos mentais, que causam um impacto direto nos serviços de saúde, além de relatar as variações nas taxas em relação a cada região. Olha só, gente. Números alarmantes ainda, né, Ed Camila? E a gente pode perceber que sempre, é como a gente estava aqui até comentando quando estava passando aqui, os sinais são muito, muito presentes e as pessoas sempre vão negligenciando, né? Sim. É por isso que é importante a gente observar. Eu sempre digo o nosso corpo, a nossa mente, é importante você observar esses sinais e quando existe a necessidade, você procurar ajuda. Porque, às vezes, aquela pessoa que está muito próxima, ela acaba não conseguindo te ajudar, te orientar, né? Então, é importante você procurar um profissional, é importante você observar, né, o seu corpo, a sua mente. É, e deixar o preconceito de lado. A gente tem um recorte aqui do padre Patrick, né, que ele relatou que em 2021 passou por um processo severo de depressão, que ficou totalmente desfigurado, que a tristeza também desfigura o corpo, né? Ele ficou abatido, cabisbaixo, sem vontade de viver e quando chegou no limite, uma psicóloga ligou pra ele e disse eu vi como uma providência de Deus, ela não via, não via ele há tempos e ainda assim sentiu no coração que deveria estender a mão, né? E a partir daí, ele começou o tratamento e prometeu a mim mesmo, ele disse que prometeu a ele mesmo que conscientizaria o máximo que pudesse enquanto os problemas emocionais podem ajudar também as pessoas, né? E, às vezes, a gente ajuda sem nem perceber. E ela disse que foi um anjo, a psicóloga, né? Então, foi um enviado. E, às vezes, a gente acha que a terapia não ajuda, mas é todo um processo, né, de Camila? Sim, é um processo que você faz tanto a parte medicação, né? O psiquiatra junto com o psicólogo. A gente precisa falar do mal-estar que vê que a gente está sentindo por dentro. E mais do que falar é a questão do compromisso. Do compromisso, porque no caso dele, se você for observar, as pessoas acabam vendo, tendo uma melhora de acordo com o seu comprometimento dentro do processo. Muitas vezes, eu escuto Ah, como é que funciona a terapia? É porque o meu esposo está precisando, o meu filho está precisando. E eu sempre questiono. Mas eles desejam estar em terapia? Isso, essa questão da terapia é um desejo deles? Por quê? Porque às vezes queremos muito ajudar o outro, mas o outro também precisa querer a sua ajuda. Então, o outro, ele precisa estar ali, está querendo ter esse compromisso. Porque se ele não tiver desejo, o que acontece? Ele vai começar, ele vai fazer uma sessão, na segunda ele não faz, na terceira ele vem, ele falta. Então, ele acaba não tendo o comprometimento, ele acaba não tendo o desejo, que é o que sustenta o processo de terapia. Porque, Estefânia, falar das nossas dores, das nossas questões, das nossas feridas, Intimidades, né? Não é algo fácil. Eu costumo falar que, muitas vezes, as pessoas têm a mentalidade de que ir para a terapia, eu estou sendo muito fraco, eu estou muito vulnerável, por isso eu preciso de terapia. E eu não quero demonstrar fraqueza. E eu costumo falar que a pessoa que entra em terapia, ela não é fraca. Ela é muito forte, porque ela tem que colocar para fora, ela tem que vomitar ali as suas questões, e a gente precisa ser muito forte para trabalhar isso. É verdade, viu gente? Semana passada eu voltei para a terapia, eu estava realmente me sentindo muito fraca. Não estava conseguindo, na verdade ainda não estou, porque eu comecei novamente agora, porque a primeira vez que eu comecei na terapia, melhorei, fiquei bem, me livrei de medicamentos, e aí acabei me dando alta. Ela até me diz assim, mas não foi eu que te dei alta, foi tu que te deu alta. E me senti realmente bem. Voltei realmente mais uma vez pela necessidade de não me sentir mais... Como que eu posso falar, doutora? Tinha alguma coisa que estava mexendo e que você precisava reajustar novamente. E que ainda está, né? Então eu fico até tentando aqui me segurar. Mas vai dar certo, né? Por que eu estou falando isso? Tirando essa máscara que a gente coloca todas as manhãs aqui junto com vocês, para mostrar que a gente também somos seres humanos e que precisamos de ajuda, né? E que é importante você pedir ajuda, é importante você acompanhar, é importante você entender que essa pessoa pode ajudar você, que a sua família pode ajudar você, né? Que os seus amigos podem ajudar você, mesmo você não querendo estar perto de todo mundo, que é um sentimento assim que às vezes a gente não consegue controlar realmente. a solidão, às vezes, a gente quer ficar só, né? Mas vamos para a terapia, né? É de Camila. Sim, a terapia é esse lugar, esse lugar que não existem julgamentos, que não existe crítica e que você pode falar e trabalhar suas questões melhor. É um lugar que a gente começa a se entender, começa a entender por que eu cobro tanto de mim mesma? Por que eu tento fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Será que realmente eu consigo? Naquele dia que eu não estou 100%, que eu só faço 20%, por que eu me culpo tanto? Então, a gente vai se entendendo de uma forma que você vai começando a perceber e trabalhar melhor suas emoções, perceber e reagir melhor naquele dia que você não está 100%. Porque eu costumo falar, nem todo dia estamos 100%. Nem todo dia você vai produzir 100%. Tem dia que só sai 20%. E está tudo bem, né? E aí eu preciso lidar com esse dia. Eu preciso lidar com a minha frustração, porque às vezes eu fico perda à vida, porque a coisa não saiu como planejado. Então, a gente precisa aprender a se refazer. Tá aí. Esse mês de setembro é um mês que acontece em muitas atividades, né, de Camila? O que vem acontecendo aí que você pode compartilhar para as pessoas também que estão nos acompanhando, que precisam de ajuda também? O mês de setembro, ele traz a valorização à vida. Então, o setembro amarelo, ele vem como esse mês que coloca a saúde mental em alerta. Em vários municípios, em várias cidades, eles trabalham o setembro amarelo através de palestras, funciona muito, trabalhando a questão da importância da saúde mental. A gente tem, no caso, quando você percebe que tem um pensamento de suicídio, que tem algo que não está bem e você quer falar porque o setembro amarelo, ele traz essa necessidade, essa importância de falarmos sobre o que estamos sentindo. Só que não é aquela fala que nós temos com o nosso amigo, com os nossos vizinhos, com as pessoas à nossa volta. Então, se você sente necessidade, tem algo que está te incomodando e que você está precisando falar, existe o CVV, né, que trabalha 24 horas, que você pode ligar sem custo o número 188. Um trabalho muito bonito, né? Lindo, que você está naquele momento que você está sobrecarregado, que você não está sabendo ali, está vindo um pensamento de tirar a própria vida, então você pode entrar em contato com eles, você pode aí estar buscando, falar o que está acontecendo com você. se você percebe que tem algo aí mexendo nas suas emoções, tem algo que não está bem. Às vezes, Estefânia, é algo no relacionamento que você não está conseguindo lidar, que está pesando. Às vezes é na vida profissional. Então, se você percebe algo que não começou agora, porque na maioria das vezes são sinais aí que estão há algum tempo, que estão há alguns meses, alguns dias, é importante você procurar um profissional. E às vezes eu escuto, a gente diz, Camila, mas eu não tenho plano de saúde, eu não tenho como pagar um profissional. Toda clínica escola, toda faculdade que oferece o curso de psicologia, tem uma clínica escola. E lá eles oferecem terapia por uma taxa. Você faz o pagamento de uma taxa que é um valor simbólico e você faz a sua terapia. Mas, como eu falei no começo, é muito importante você desejar fazer terapia. É muito importante você observar algo que não está bem, algo que você vem levando e buscar ajuda. Porque, às vezes, eu venho sentindo crise de ansiedade há algum tempo. Eu, falando brevemente, há algumas semanas eu encontrei uma pessoa e ela tem algo nas mãos. que quando vem uma crise de ansiedade aparece. E ela falou, disse que tinha começado a terapia, que tinha parado, e eu coloquei, olha, é importante você voltar para a sua terapia, porque isso é um sinal, e é um sinal, assim, muito visível. É um pedido de socorro que o corpo está dando. E está com mais ou menos uma semana que eu reencontrei e eu vi que estava mais grave ainda. Eu disse, você já procurou terapia? Não, não procurei, não. Não existe o desejo de procurar. Aí eu peguei, até fiz a colocação. Com o tempo, essas marquinhas, elas não passam. Porque tem algo que você precisa trabalhar. Porque, às vezes, nós temos aquela ideia de que, não, com o tempo vai passar. não, isso aqui é momentâneo. E, às vezes, a tendência é piorar com o tempo. Então, é algo que a gente precisa estar cuidando, assim como a gente cuida do nosso corpo. E é muito importante, é importante que você faça atividade física, que você cuide da sua alimentação, porque você está cuidando de você. Nós somos ensinados, principalmente, quando eu digo nós, nós mulheres, nós somos ensinadas sempre a cuidar do outro. Estamos sempre cuidando de alguém. E eu pergunto, quem é que tem cuidado de você? Como é que você cuida do outro quando você não está bem? Então, primeiro, você cuida de você, porque você vai se sentir melhor e aí você vai conseguir cuidar bem do outro. Porque quando não estamos bem, não conseguimos cuidar nem do outro e nem de si mesmo. Então, a fada... Aí vem a fraqueza e você acaba pensando em algumas bobagens. você pode acabar pensando em querer sair da história, sabe? Por conta dessas questões. Então, é muito importante. Você ouviu aquela fala daquela amiga, daquela pessoa próxima, aquela... Tem um sofrimento, porque existe uma fala que existe sofrimento. O oriente é procurar a pedir ajuda. Ou escuta, escuta, né, Ed Camila? Escuta. Escuta sem falar nada. Eu costumo dizer que a gente não precisa falar. Às vezes, temos uma necessidade de... Ah, eu preciso... Fulano está me contando, eu preciso dar uma resposta. E o outro, ele não está querendo saber, às vezes, a nossa opinião. Ele só quer desabafar. Ele só quer colocar para fora aquilo que ele vem sentindo. Então, na dúvida sobre o que fazer, você escuta. Depois que você... Depois que a pessoa falar bastante, fulano, é importante que você procure um profissional, porque ele vai saber te orientar melhor. Ela já vai se sentir bem com essa fala. Agora, a gente precisa ter cuidado com as nossas falas de julgamento, porque nós julgamos, né? Faz parte do... Acaba saindo sem querer, né? Sim. Então, é importante, qualquer coisa, você está procurando ajuda. Ai, Ed Camila, que bacana estar com você aqui, te receber com esse tema tão importante que é falar sobre a prevenção do suicídio, né? Alertando não só os jovens, mas também adultos, idosos também. A gente percebeu que não são só jovens, são jovens, adultos e idosos também que estão dentro dos números. E ter essa atenção a mais, acolher, cuidar, abraçar, ouvir, faz muita diferença. E eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui disposta a estar compartilhando da sua experiência, do seu cuidado e amor com os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Stefânia, estou sempre disponível. É um prazer estar aqui com você, com vocês. Ó, a gente está agrando a Ed Camila, a Ed Camila é maravilhosa e tem uma energia sensacional, viu? E a gente compartilhando de energias assim faz bem. a Ed Camila é maravilhosa. E aí, a Ed Camila é maravilhosa.